Estamos de volta, bom dia para toda a nossa região, mais uma vez, bom dia mais uma vez ainda para a americana, porque hoje é dia de americana aqui no Banco de Eleições Regional. Hoje estamos ao lado da Rosa e do Glaminete falando com os candidatos à Prefeitura da cidade de Americana. Vamos com o segundo candidato, a americana, Omar Najar, candidato para a coligação americana mais forte. Omar Najar, bom dia, prazer em recebê-lo aqui na Bande. Bom dia, José, muito obrigado pela oportunidade e você também, Rose, muito prazer estar aqui com vocês e poder esclarecer a nossa candidatura. Primeira pergunta da Rose Glaminete. Bom, candidato, bom dia, obrigado por receber o nosso convite aqui da Bandeirantes e como o senhor é empresário, a primeira pergunta é qual a sua política para a geração de empregos e também para trazer empresas que possam investir na cidade? Muito bem, Rose, é bem oportuna a sua pergunta. Americana, hoje, a expansão da cidade depende muito do pós-represa, que é a área do Salto Grande, onde existe uma área muito grande ali e que a expansão da americana seria lá. O nosso plano de governo seria fazer um projeto, uma área comercial, habitacional e industrial. Esse problema da americana, que nós dependemos muito da indústria têxtil, nós precisamos diversificar o parque industrial de lá. Então, é necessário realmente fazer um projeto em um distrito industrial para atender essas pequenas, eu acho que é interessante hoje, pequenas e médias empresas com alta tecnologia, como existe aqui na área de Campinas e outras cidades como o Jundiaí. Então, nós pretendemos... Agora, esse pós-empresa, essa área, ela tem alguma questão ambiental? Pode transformar, mudar o zoneamento? O senhor teria dificuldade ou não? Não, porque essa área aqui hoje é a usina Ester, que está explorando com plantação de cana-de-açúcar e americana, o território é muito pequeno, quer dizer, é o único local que se tem para a expansão da cidade, é o pós-represa. E a área ambiental, ela pode ser preservada, sem dúvida nenhuma, que é um dos projetos nossos também, pensar muito na represa do Salto Grande, que existe hoje uma poluição lá, que antigamente era um polo de turismo, que era muito bem explorado aqui em Americana. Candidato, antes da gente, pelo menos antes de eu fazer qualquer outra pergunta, no seu programa de governo, o que o senhor considera como importante? Porque, de repente, a gente pergunta sobre habitação, sobre saúde, educação, creche, segurança, mas o senhor tem outros pontos importantes no seu programa de governo. Pode até ser isso que eu falei também, mas eu queria que o senhor destacasse. Quais são os pontos importantes no seu programa de governo? O nosso plano, nós estamos aí debatendo, existem umas plenárias que nós temos feito, ouvindo a população, o que existe em Americana é que se concentrou muito na área central. E hoje, os bairros, em alguns pontos da cidade, existe uma situação de infraestrutura que teria que ser avançada e melhorada. A gente tem visto aí, na área de iluminação pública, nos bairros estão, a Americana está sofrendo muito com relação a isso, e automaticamente é segurança. Realmente, a saúde, hoje, a gente tem levantamentos que estão passando por uma dificuldade muito grande. A Americana tem uma estrutura muito boa na área da saúde, mas falta o elemento principal, que é o médico. Então, nós pensamos, no geral, seria a área da saúde, nós temos uma estrutura muito boa na área de educação, que a Americana é uma das cidades que tem CIEPs e CAIX, que em outras cidades não existe. Então, nós temos uma estrutura, mas a manutenção dela hoje não está de acordo como deveria ser. Então, a prioridade nossa ainda é a saúde, e nós pensamos em olhar os bairros para vir a administração dos bairros para o centro, e não ao contrário. Dentro da saúde, o senhor apontou como um dos grandes problemas e citou os médicos. Como o senhor vai fazer para poder fixar o médico por conta da questão salarial, que eles acabam recebendo menos lá na cidade, em comparação com outros municípios? americano, o que aconteceu é que se criou aí uma situação que ficou muito difícil de ser avaliada, e a gente começa a analisar. Criaram lá as ONGs e passaram a exploração do serviço de saúde para uma empresa, uma SPDM, empresa, e infelizmente o que aconteceu? Ela dispensou os médicos, os médicos que a gente tinha lá, médicos de família, médicos que já atendiam a população em geral, e essa empresa automaticamente está querendo usufruir do lucro. Ela é uma empresa privada que foi criada dentro desse mandato que existiu aí, que está existindo, e os médicos saíram de Americana, por exemplo, um neurocirurgião que hoje em Nova Odessa ganha R$ 6 mil, em Americana ele ganha R$ 3 mil. Portanto, a motivação do trabalho dele, automaticamente ele saiu da cidade. Agora, se se paga nessa empresa que eu acho que é obrigação do governo municipal, cuidar da saúde, não passar para a iniciativa privada. E nós temos aí conversado com a classe médica e a Americana é possível realmente, e tem recursos para bancar os salários dos médicos, com certeza. É curioso, né? Por que o senhor acha que tem prefeituras que estão fazendo isso, tipo terceirizando a saúde? É porque elas querem mais agilidade na hora de contratar e demitir, querem mais eficiência, que tem isso também, né? Às vezes você fica engessado aí com funcionário público que tem esse problema, apesar do lucro que o senhor mencionou dessas empresas. É para ter mais agilidade? É para evitar o comprometimento da folha de pagamento na lei de responsabilidade fiscal? Qual seria o motivo, por exemplo, para a Americana estar fazendo isso? Eu, sinceramente, desde quando foi criada essa situação, que inclusive a Americana chegou numa situação difícil, que se pagava 2 milhões e 600 por mês e a empresa simplesmente abandonou porque a prefeitura não teve recurso para bancar essa empresa. Aí contratou-se uma segunda empresa, que é a SAS, e já está em vias de ir embora também. Então, todo esse recurso que entrou no município, que poderia, porque se você analisar há anos atrás, a estrutura de Americana na área médica, ela não era excelente, mas era bem melhor do que está. Agora, essa criação que inventaram, como você disse, José, eu acho que não é por aí. Eu acho que é obrigação do governo cuidar da saúde, ainda mais das pessoas menos favorecidas. O senhor falou de infraestrutura. Em Americana, você tem bairros sem asfalto, sem esgoto? Como que o senhor vai fazer? Tem dinheiro para investir? Principalmente na periferia? Hoje a gente sabe que a prefeitura está passando uma situação muito difícil, com o nome, inclusive, na Serasa. Nós estamos aí, praticamente, em uma cidade dando calote. Existem muitas pessoas aí querendo receber fornecedores e nós vamos ter que fazer um ajuste, um planejamento para a execução. Nós sabemos também que existem bairros, não que não tenha infraestrutura, mas, por exemplo, você ilumina umas avenidas e os bairros onde as crianças, por exemplo, saem da escola, eles não têm a iluminação pública, é deficitária, quer dizer, foi criada uma taxa, uma CIP... Taxa de iluminação. Taxa de iluminação, que nós também somos contra. Eu acho que o município pode arcar, quer dizer, tem um problema muito sério no tratamento de esgoto, porque eu me lembro, em 86, a Americana foi pioneira no tratamento de esgoto. Nós fizemos o tratamento de esgoto, em comum acordo com a prefeitura, foi criado o ETE, e agora nós chegamos à conclusão e esse governo aí fez diversos taques, termos de ajuste de conduta com o promotor público, foram quatro, e chegou, não cumpriu nenhum. E agora, o que está acontecendo? A CETESB está em cima das empresas, nós, como industrial, recebemos a notificação. Por quê? Porque a prefeitura não cumpriu a parte dela. E se você analisar, com a crise da indústria têxil, a indústria poluente, as tinturarias que lançavam no Rio Quilombo o tratamento de esgoto, teve muita empresa que desapareceu nesse período, de 86 para cá. Então, hoje, o maior culpado é o esgoto doméstico. Então, é obrigação da prefeitura tratar. Hoje, se a Rede Bandeirante estiver aí e fizer uma reportagem, você vai ver o esgoto sendo lançado no Rio Piracicaba, o que é um absurdo. O percentual que não é tratado e o percentual que é tratado de esgoto americano. 80% hoje não é tratado. 80% não. Só 20%? Só 20%. Impressionante, mas aí. É. Está aí para vocês conferirem. Agora, candidato, outro problema da cidade é a questão do trânsito. Vocês têm, acho que é uma das cidades com a maior frota per capita por número de habitantes. Qual é o seu projeto para a área do trânsito na cidade? Muito bem, Rosa. A americana, eu me lembro, em 70, meu pai fez um plano diretor. E nesse plano diretor... Só para... O seu pai foi prefeito da cidade em que ano? Só para quem está nos assistindo. E se chamava? Abdo Najar. Abdo Najar. E foi prefeito, hein? Foi prefeito de 69 a 73. Ok. E ele fez um plano diretor aqui, americana, e infelizmente os outros prefeitos, teve alguns que cumpriram e outros não. Por exemplo, nós temos na vizinha cidade de Limeira um anel viário que facilita muito o trânsito. E a americana, o que acontece? Nós temos 135 mil veículos, uma população de aproximadamente 210 mil habitantes. Portanto, é caótico realmente. Mas ninguém aplicou em ruas, em aberturas. Por exemplo, o Carol Meneghel iniciou um viaduto em 1986, que se chama Prefeito João Romano. E tem uma alça do viaduto que passaram-se aí muitos prefeitos e não terminaram essa alça que dá uma ligação na bandeirante chegando lá em Nova Odessa. Aí você pega, indo para os bairros Jardim da Paz, Liberdade, Gramado, com uma ligação no Parque das Nações, que foi prometido e que aí seria já um complemento do anel viário, você fazendo um pontilhão que foi orçado nessa administração que está aí, em 5 milhões de reais, que você vai desafogar a Avenida da Amizade. A Avenida da Amizade hoje é uma ligação entre a Americana e Santa Bárbara do Oeste. Ali o trânsito é intenso. Então, existem possibilidades de você fazer uma modificação grande, mas você trazer técnicos, pessoas que entendam da área do trânsito para fazer essas mudanças, para citar algumas áreas, avenidas que foram interditadas e que poderia ser feito nesses quatro anos que se passaram com projetos, com planejamento. E aí nós vamos conseguir resolver o problema do trânsito americano, que como vocês sabem, tem uma situação americana dividida pelos trilhos da estrada de ferro. Então, tem uma parte da cidade que tem dificuldade, os ônibus, quando vão pegar o pessoal no terminal, só de atravessar o viaduto, eles já criam um problema no trânsito muito grande. Então, se você fizer o terminal de um lado da linha ferro e do outro lado, o ônibus que atende essa região, ele vem e a pessoa, o usuário, pode passar por cima numa plataforma para chegar no outro terminal. E não o ônibus atravessar o viaduto para deixar as pessoas em outro terminal. Essa linha férrea, em hipótese alguma, ela pode sair do perímetro urbano da cidade? Não existe nenhum estudo que mostre essa viabilidade? Acho que após o acidente que deixou, acho que foram nove mortos, havia um pedido da população inclusive para que se fosse retirada. É possível ou não? Existe aí uma conversação, parece que essa administração chegou a conversar, mas não tem nada definitivo, porque aí você tem que mexer com o governo federal, com a ALL. E, enfim, eu acho que poderia ser estudado um projeto melhor pelas linhas férreas, que aí uniria a cidade. Ou quem sabe, hoje, com toda essa tecnologia que a gente tem, fazer um túnel onde está essa linha aí em cima, ou então fazer os viadutos, porque, como eu disse, esse viaduto que falta a alça é em cima da estrada de férrea, só que faz 40 anos e ninguém terminou. Quer dizer, essas obras que foram iniciadas, nós pretendemos terminar. Nós não vamos porque o outro prefeito iniciou que nós não vamos terminar. Nós vamos ver as prioridades e o que é necessário para atender a população. Bom, candidato Omar Najar, nós temos um minuto e meio para o seu encerramento. Alguma outra coisa do seu programa, algum outro detalhe do seu programa de governo que o queira destacar nesse finalzinho do seu tempo aqui na Band? Bem, nós queremos, eu tenho uma candidata à vice-prefeita, que é a Divina Bertalha, muito importante, que vai fazer parte do nosso governo. É uma vereadora que trabalhou esses quatro anos em prol do município, sempre com uma transparência, uma seriedade. E isso me deixa feliz, porque eu acho que a mulher, a sensibilidade da mulher é importante numa campanha e ela sabe como trabalhar e ela foi professora, é professora do Polivalente e é muito benquista e americana. E eu estou feliz com o nosso grupo. Peço também que analise os candidatos a vereadores nós, que é importante o prefeito ter uma câmara que ajude o prefeito a administrar na parte de fiscalização dos atos do executivo e nós queremos fazer um governo com a maior transparência e mostrar para a população aonde é aplicado o dinheiro. Nós queremos... Ok, candidato. Muito obrigado pela presença. Boa sorte ao senhor, viu? Obrigado, obrigado, Rosem. Obrigado. Gente, e nós estamos aqui em um pequenininho intervalo e já voltamos com o terceiro e último candidato à prefeitura de Americana. Por favor, nos espere. Até já. Tchau, tchau.